Jesus Cristo, estamos fazendo ao vivo também aos irmãos amados que estão conosco na mesma unidade de fé, como a Rosa falou, na expectativa de algo novo de Deus nós cremos que Ele vai estar derramando sobre o coração sedento sobre aquele que deseja ainda mais, sobre aquele que ainda nem experimentou esse amor, que nós possamos oferecer a Ele um culto racional onde entregamos, onde derramamos e Ele nos enche é necessário estarmos cheios do Espírito Santo porque a qualquer momento Ele vai tocar a trombeta e nós queremos ouvir, amém? Senhor, obrigado porque mais uma noite estamos na Tua casa não fazendo como um ritual, Pai, como um compromisso religioso mas com alegria nós estamos na Tua casa, junto com a Tua igreja nos unimos, Senhor, a unção do mundo todo também liberamos essa unção, Pai, para que o Senhor possa ter como trabalhar como o Senhor manifestar a glória em nós e através de nós nos rendemos, Senhor, diante dessa presença com todo o temor e reverência debaixo do Teu sangue, Senhor, nós temos acesso não há nenhum impedimento, Senhor nos ajuda, Senhor, a oferecermos e entregarmos tudo de bom que temos, entregamos aos Teus pés em nome de Jesus Nos pasos se abalam Os povos se curam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Senhor Pra dizer que Tu és o Senhor Os povos se abracam Os povos se curam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Senhor Os povos se curam Pra dizer que Tu és o Senhor O meu reino é sempre eterno Na Tua misericórdia Justiça e igualdade Na Tua misericórdia A Tua igreja Te adora A Tua igreja Te adora Os povos se abracam Os povos se curam As mãos se abracam As mãos se abracam As mãos se abracam A Tua misericórdia A Tua misericórdia A Tua igreja 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 Nada, 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 Senhor É maior, é melhor Do que esse desejo Essa necessidade De encontrar o Senhor Obrigada, meu Deus Por esse amor Lindo Jesus Aleluia, Senhor Eu convido a você Se você não sabe Esse louvor Mas se você está aqui Com a intenção De perceber Deus invisível Porque você está me vendo Eu vejo você Mas o Espírito Senhor Apesar dele ser uma pessoa Ele é invisível E às vezes olhando Para as letras da música Para mim Irmã É difícil perceber Essa presença Se isso for impedimento Fecha teus ombros E diga, Senhor Ainda que eu não canto Porque eu não sei a letra Mas eu quero perceber Mas eu quero perceber, Senhor Revela-se a mim, Senhor A queda da minha alma E me ajuda A perceber a Tua presença Oh, Jesus Oh, Jesus Queremos ouvir a voz Oh, Jesus Quenta a minha alma Faz meu coração Ouvir Tua voz Me chama para a Tua luz Me chama para perto Sozinha não me sinto só Só se eu não me sinto só Eu não me sinto só O que eu não me sinto só Me chama para o que eu não me sinto só 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 E mesmo sem entender Você está no meu E estará sempre comigo O tempo não me sinto só O tempo não pode apagar as muitas águas Nunca levará um amor E você sente comigo Eu sei Que tudo vai ser O tempo não me sinto só O tempo não pode apagar as muitas águas Nunca levará um amor E você sente comigo Eu sei Que tudo vai ser Vai ser difícil Eu sei Nada Eu não vou ser Mas eu sei Que quando eu pensar Aquele destino Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem O mundo vai ficar bem O seu carinho A tua mão me levantará E se eu chorar Toda a anima Você enxergará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda a lágrima Você enxergará Então vem Então vem A cada minha alma Mas meu coração Vou ouvir A tua mão me levantará Me chama Me chama preto Só aqui eu não me sinto só Só aqui eu não me levantará Toda a minha verdade Eu descobri Que tudo o que eu preciso Está em ti Mas meu coração É queimoso Te faz Para a minha vida É queimoso É queimoso É queimoso É queimoso É queimoso Quantas vezes Nós oramos Colocamos Onde o Senhor E logo saímos Nem esperamos Que o Senhor Responde a oração Que fizemos Oh meu Deus Senhor Nos perdoa Nos perdoa Porque nós queremos Ouvir a tua voz Mas muitas vezes Nós sabemos Como fazer Ou melhor Logo nos esquecemos Que é no aquietar Que é no sossegar Que o Senhor Fala E ainda saímos Dizendo Que está demorando Muito A resposta Mas é no sossegar É no aquietar Meu Deus Nos ensina Pai A escolhermos A desejarmos A aquietar A nossa alma A ouvir A tua voz Nos achegamos Quantas vezes Falando 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 E o Senhor Quer Apenas O silêncio Da nossa parte Porque o nosso coração Ele anda Aflito Afligido Tantas vezes Por tantas dificuldades Mas O Senhor É o nosso Deus É o Deus Todo poderoso Como acabamos De louvar Senhor É no sossegar É na calmaria Meu Deus A tua voz Suave Como o som De muitas águas Porque uma vez Eu estava ali Debaixo daquela Cachoeira Ouvindo aquele som Das águas Era um movimento Tão bom E lá em cima Alguém me chamava E eu não ouvia O que aquela pessoa Estava dizendo Porque eu estava Atenta ao som Das águas Nos ajuda Senhor A atentarmos Para esse som A tua palavra Diz Que do teu trono Jorra água Senhor Sem parar Sem parar E muitas vezes Nós estamos ouvindo As outras vozes Lá fora E é na tua palavra Que nós vamos encontrar Esse mover Esse descansar Senhor Nos ajuda Meu Deus Porque nós queremos ouvir Oh, aleluia Jesus Foi por amor Que o Senhor Nos atreve O Senhor Derrame esse amor Sobre nossos corações Antes de eu Falar Eu não estava Sobre Não tem sido Águas Antes de eu Respirar Sobre A sua vida Por que se Deus é meu, Deus, mas sentirei por Deus Oh, impressionante infinito, Deus, a favor de Deus Oh, impressionante infinito, Deus, a favor de Deus Oh, impressionante infinito, Deus, a favor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprar um desejo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante infinito, Deus, a favor de Deus 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 O que você sente com Deus? Fio, muito obrigado, meu filho. Isso aqui é só um ensaio mesmo. Engana-se aquele que acha que aqui, nessa terra, haverá perfeição. Obrigado pelo privilégio de adorar ao Senhor. Joga com a tua noiva. Que está sendo adornada mais uma vez. Conforme a fé de cada um dos nossos corações. Que o Senhor faça a tua vontade. Que tudo o que louvamos aqui, venha a ser como alimento no corpo. Quando nós comemos, aí o Senhor é quem faz a distribuição. Proteínas, vitaminas, sais minerais. Que tudo o que louvamos aqui, se resuma apenas numa coisa. Então, queremos conhecer mais o Senhor. Queremos conhecer mais o amor. Queremos, Senhor, todos os nutrientes dessa palavra. Sendo manifestos em nós e através de nós. Que hoje, aquele que entrou, possa sair daqui diferente. Num alto propósito que é conhecer o Senhor. Mais uma profundidade, Senhor. Como árvores plantadas junto ao rimeiro, nós queremos estar. Onde daremos o fruto certo. Na estação certa. Muito obrigado por esse privilégio de louvar o teu nome. De agradecer o Senhor. Único rei. Único Deus. Soberano. Lindo. Maravilhoso. Nós se adoramos, Jesus. Nós se adoramos, Senhor. Nos perdemos aos teus pés. Detona sobre nós a sanção. E transforma. E transforma. Em nome de Jesus. Se você quiser, pode proporcionar com alegria, amém? Valeu, meu Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos fazer uma oração, irmãos? Antes de darmos continuidade. Feche os olhos. Você chega ao Senhor agora. Coloca o seu coração diante dele. Amém? Senhor Deus, Pai querido e amado. Obrigado, Pai, por mais um momento. Mais uma noite que estamos aqui na tua presença, Pai. Te glorificamos, Pai. E damos graças a ti, ó Deus querido. Porque só o Senhor é o Deus de nossas vidas. Paizinho, obrigado pelo dia que tivemos. Paizinho, toda canseira agora, Pai. Entregamos que saia fora agora, Pai. Que nós queremos nos colocar diante de ti por inteiros, Pai. Toda preocupação que fique lá fora. Nossa mente esteja voltada ao Senhor. Ao que o Senhor quer falar conosco nesta noite, ó Deus querido. Obrigado, Pai. Cobre-nos com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Perdoa, Pai, todos os pecados, todas as falhas que cometemos, Pai. Queremos nos achegar a ti puros, limpos de coração, ó Deus. Sinceros, ó Deus. Íntegros diante da tua palavra, Pai. Sabemos que é a tua palavra, Senhor. Sabemos que é o sangue derramado da cruz do Calvário que nos santifica. E queremos ser edificados por essa palavra, ó Deus. Queremos, Pai, estar inteiros na tua presença, ó Pai querido. Queremos, Pai, entregar a ti um culto racional de adoração, Pai. Louvando sempre o teu santo nome. O teu precioso nome, Pai querido. Louvamos e agradecemos, Pai. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Pai Senhor. Que hoje podemos estar aqui graças a este sacrifício. Pai, hoje temos o privilégio de estar na tua presença. Porque o Senhor nos resgatou das trevas, Pai. Porque o Senhor nos amou primeiro, então podemos nos amar a ti, Senhor. Podemos nos achegar ao Senhor, ó Deus. E fazemos isso tudo com alegria, Pai. Pois amamos estar na tua presença. Amamos nos reunir como o corpo de Cristo nessa terra. Para louvar e glorificar o teu santo nome, Pai. Louvamos e agradecemos a ti, ó Deus. O nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Estamos felizes, né irmãos? Beleza, mais uma noite. Estarmos reunidos na casa de Deus. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito. A palavra de Deus diz, alegrei-me como quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. E agora estamos aqui para glorificá-lo. Eu convido os queridos irmãos a abrem a palavra de Deus no livro de 1ª Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 5, a partir da parte B. Diz assim, 1ª Crônicas 29, versículo 5. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de mil e os de cem, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5 mil talentos de ouro, 10 mil dardos, 10 mil talentos de prata, 18 mil talentos de bronze e 100 mil talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Veja, queridos. Ali diz, quem, pois, está disposto a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Aqui na Gerados pela Graça, nós cremos que nós estamos na dispensação da graça. E não é essa imposição aos irmãos, não é essa cobrança de você tem que dar, você tem que contribuir, você tem que vir aqui e depositar suas ofertas, você tem que dar o dízimo, não há cobrança nenhuma a respeito disso. Até porque a gente não vê nessa nova dispensação, dispensação, essa cobrança. Até porque nós sabemos que o Senhor não nos cobra nada, o Senhor nos oferece, Ele nos dá essa oportunidade. E através da graça, nós temos a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor nos proporciona, aquilo que Ele nos dá força, aquilo que Ele nos dá vontade. Nós sabemos que é somente o Senhor que gera em nós, que sopra em nós generosidade. Veja que conforme, nessa passagem, os irmãos, o povo se alegrava em oferecer aquilo que eles tinham voluntariamente. Então, aquilo que nós oferecemos ao Senhor, seja as nossas ofertas, seja as nossas contribuições, seja agora o seu coração diante de Deus, seja a sua mente para ouvir e receber essa palavra, que seja voluntariamente, e que esse ato voluntário, gere em ti alegria, satisfação. Mais à frente ali, se os irmãos acompanharem, no versículo 16 em diante, diz, Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria, que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo, estas disposições, e pensamentos, inclina-lhe o coração, para contigo. Veja o rei Davi, orando, a Deus, glorificando a Deus, agradecendo, pelo ato do povo, e ele diz ali, que sempre, pedindo ao Senhor, que o Senhor sempre conserve, essa disposição, esse pensamento no meio do povo. Porque é bom, é bom para o povo, é bom para a igreja, é bom para aqueles que necessitam, é bom para que mantenhamos, ajuda, que a igreja proporciona aos irmãos, que estão necessitados, é bom para que pague a luz, as águas, as despesas da igreja. Então, esse contribui voluntariamente, você está trazendo algo a si mesmo, está trazendo benefícios a si mesmo, não precisa, não tem que ser obrigado, não tem que ser, uma obrigação, mas com alegria. E eu oro a Deus, e peço que o Senhor, gere essa generosidade, no nosso coração. Em todo momento, nós, vemos a dar graças a Deus, graças ao nosso Deus. E o Rei Davi mesmo fala, que tudo aquilo que eles deram, veio do Senhor. Ou seja, tudo que temos, é do Senhor. Então, não tem como nós, chegarmos aqui, entregar nossas ofertas, e dizer, Senhor, agora eu estou, contribuindo na tua casa, eu estou fazendo a minha parte, agora o Senhor faz a sua. Jamais, isso é barganha com Deus, isso não existe. Porque se você tem algo hoje, é porque Deus te deu, é porque Deus te deu a oportunidade, de trabalhar, de se tornar próspero. E na cruz do Calvário, o Senhor nos tornou prósperos, nessa palavra. Então, conforme nós recebemos essa palavra, nós agimos, conforme ela tem, trabalhado no nosso coração. E se essa palavra tem tocado o seu coração, se essa palavra tem tocado na sua mente, tem te mudado, tem te transformado, você contribui na casa de Deus, você contribui ao Senhor, com alegria, com tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Amém? Então, conforme o Senhor colocar em seus corações, os irmãos podem estar vindo aqui, contribuindo às ofertas, que Deus abençoe, o nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, Jesus. Deus me enviou, seu Filho, amado, para me salvar, e perdoar, na cruz morreu, o teu pecado, mas ressuscitou, e vindo com o Pai está, porque Ele viria, nosso pecado, o Pai está, porque Ele viria, devolta o amor, mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está na força do meu Jesus, que me fez com o Pai está, e quando em mim, Senhor, vem, 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 sem medo em chão, virei, sem medo em chão, sem medo em chão, Que vida é sua Porque Ele vive Nosso tempo a sonhar Porque Ele vive Eu vou voar Mas eu pensei Eu pensei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vida está Aleluia Jesus Não importa a batalha que você está passando A presença do Senhor em você Te faz capaz Josué capítulo 1 Nosso irmão O Brilhame vai colocar para nós ali Os anos achou? Josué capítulo 1 Do versículo 3 e 4 Todo lugar que pisar a planta Do seu pé Volu tenho dado Como disse a Moisés Desde o deserto Desde o Líbano Até o grande rio Frades Toda a terra dos Eteus Até o grande mar Para o poente do sol Será o vosso termo Sente-se por favor Amados irmãos Depois de passar pelo deserto Josué agora Está recebendo do Senhor Um chamado Para tomar posse Da terra prometida O que nós vemos Irmãos É que Josué Foi separado ali Do deserto Do fracasso De faraó De tudo mais Quando você recebeu O Cristo Nós falamos aqui Semana passada Nós fomos retirados Do império das trevas E transferidos Para o reino De Jesus Cristo Lá em Colossenses Capítulo 1 Do 13 ao 15 Então Santificação Quer dizer Separação Nós fomos separados Do diabo Da vontade Do diabo Da administração Do diabo Do fracasso Nós fomos separados E agora a graça Está nos nutrindo E nos fortalecendo Dia após dia Fomos separados Muitas vezes Como aconteceu Com Israel Nesse processo Eles foram ameaçados Por faraó Pelos gigantes Por muitas nações Essa ameaça Sempre foi imperfeita Porque no final Deus acabou fazendo O que ele tinha decidido No coração Há um período de prova Onde parece que Deus Não está ouvindo O tempo está passando Mas o Senhor Já mostrou o final Em Jeremias 29 e 11 Que é um final feliz Para cada luta Que nós passamos Em 2 Coríntios 2,14 Nós queremos guiar E triunfo Sempre Portanto o que você Está passando Você pode comemorar Porque maior é aquele Que está dentro de você Do que aquele Que está lutando Contra você Por um tempo Pode parecer Que nada está acontecendo Mas você não viveu Por vista Você sabe que Jesus Não venceu Em vão Ele venceu por você De forma que Jesus Ele não vai te curar Ele já te curou Na cruz do Calvário E você olha Para essa doença Como algo Já destruído Por Jesus Ele está te ensinando Agora Como andar No Espírito Para manifestar No visível Aquilo que já é seu Espiritualmente Separados Irmãos O diabo toca No mundo inteiro Mas ele e você Ele não toca Porque O sangue É de Jesus É uma muralha De fogo Ao nosso redor Glória a Deus Olha o que diz Em Hebreus 2,14 O poder do diabo Foi quebrado Na cruz O poder do diabo Foi quebrado Na cruz A legalidade Foi quebrada Pelo sangue De Jesus Então o diabo Não é uma oposição Eficaz Ele está Em inferioridade Deus colocou Todos os principais Potestades Embaixo de nossos pés Como igreja E diz que Nos deu autoridade Sobre toda a força Do diabo Portanto Aqui em Hebreus 2,14 Diz que Visto que os filhos Participam da carne e sangue Também Jesus Participou Das mesmas coisas Para que pela morte O que irmãos? Aniquilasse Aquele que tinha o poder Da morte Portanto Fomos separados Da morte E em João 5,24 Se aquele que crê em Cristo Não irá para a morte Mas já passou Da morte para a vida Não entrando em condenação Fomos separados Do fracasso Da morte Do diabo Da vontade Do diabo Da vontade Do homem mau Irmãos Tudo isso É frágil Maior É aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo É muito importante Meditarmos Que em Cristo É em nós Que nós somos em Cristo Esse é o alimento da fé O alimento da fé Está em meditar Nas realidades espirituais A graça A graça Ela é um ótimo adubo Para a raiz Da nossa fé Ela se nutre Da graça Ali está a nutrição Para que a fé Cresça Esclarecida Não se nutrir De ansiedade Preocupação A dor A dor Da fofoca Manda Mas se nutrir De graça Se alimentar Da graça Vai crescer Um ramo Que vai dar Muito fruto Olha o que diz A palavra de Deus Em 1 João 5 Lá no final da Bíblia Se você puder pegar 1 João 5 18 e 19 Nós temos dentro de nós O guerreiro invencível E nosso desempenho Que por fora Vai sendo conforme O que ele é O que ele pode O que ele tem Para a glória Dele Ele diz assim De mim vem o seu fruto Então do Senhor Que vem o nosso fruto E ele diz Meus ganhos serão consagrados Ao Senhor Então é para a glória Dele 1 João 5 18 e 19 Diz assim Sabemos que todo aquele Que é nascido de Deus Não peca Mas o que é tirado de Deus Conserva-se a si mesmo E o maligno Não lhe toca Sabemos que Somos de Deus E que o mundo Está no maligno Então o mundo Tem Irmãos Bilhões de pessoas O diabo Faz de marionete Ele decide Ele joga para lá Ele joga para cá Ele faz que não é pete Mas aquele Que está coberto Com o sangue de Jesus Está separado Parado Do diabo O maligno Não tem acesso Ele não toca Por causa do sangue De Jesus Se nós andamos No temor humilde E brincamos com o pecado Mas estamos buscando Deus com sinceridade Este sangue É precioso Por quê? Porque ele nos Separa de Satanás Lá em Êxodo 12 23 Eu disse assim Quando eu ver o sangue Eu entrarei E não deixarei O destruidor entrar Então desde que você Recebeu Jesus Ele entrou E o diabo Não pode mais entrar É claro que as pessoas Estimam o espírito E vem mais certo Não é o nosso caso Nosso caso Nós não somos Casa de demônios Nós somos Casa do Espírito Santo Aqui diz que o maligno Não toca O mundo inteiro Está no maligno Então amados Separados do diabo Da vontade do diabo Da ação do diabo Se o diabo pudesse Nos engoliria vivos Não arrebentaria Porque nós não somos Páreo para o diabo Na carne Mas porque ele Não pode nos tocar Ele bem que gostaria Mas ele não E todos os planos dele Dão em nada Absolutamente nada Tudo que o inimigo Está tentando Irmãos É em vão Se você estiver na fé É só uma questão de tempo Aqui diz no Salmo 97 Mil poderão cair Ao seu lado Dez mil A tua direita Mas tu Não serás atingido Olha que diferença Faz estar separado O diabo tem acesso A onze mil pessoas Mas você Foi separado O diabo não tem acesso Bem que ele gostaria Mas o sangue Faz separação Lá na cruz Jesus te separou Do fracasso Da doença Da dívida Essas coisas Vão ter que sair Da sua vida Porque há uma pressão Muito forte Da unção do Senhor Atraindo para a tua vida O que é de Deus E repelindo Que nem um imã Aquilo que é do diabo Essas coisas Vão se afastar Se você continuar Limpando o seu coração Temendo o Senhor Se entregando Renovando a sua mente É certamente Que essa faxina espiritual Aquilo que é do diabo Vai saindo Vai saindo Da sua vida Das pessoas Que você ora E as coisas De Deus Vão chegando E vão se manifestando Em Apocalipse 17, 14 Diz Porque a unção Está aumentando O fogo está Aumentando O diabo gostaria De ver nós longe Dessa palavra Que é fogo Longe dos irmãos Cheios do Espírito Santo Que é fogo O diabo queria ver Nós muitos apagando O amor de muitos Estão esfriando As pessoas Não tem tempo Para o Senhor Para a palavra do Senhor Mas quanto a nós É de glória Em glória O fogo está Aumentando Levítico 6, 3 Diz que o fogo Orderá continuamente Sobre o altar E não apagará Então Esta unção Está aumentando E a Bíblia diz Que o amor de Deus Lança fora Todo o medo Então imagine Um copo Cheio de medo Dentro À medida que o amor de Deus Vai entrando ali Vai lançando fora Todo o medo E tudo que é do diabo Está saindo Da nossa vida Cada vez mais Muitas vezes Ficam resíduos Irmãos Amargura Impureza Mundanismo Carnalidade Mas através Esta palavra Ele vai nos limpando Nos levando Ao arrependimento E nós estamos Sendo purificados Por esta palavra E pelo trabalhar Da graça Porque nós misturamos A palavra com oração Você pode ver Que depois do culto Nós vamos para a frente E aí nós respondemos A palavra Nos entregando a Deus Para que aquilo Que nós ouvimos Aconteça No nosso coração Nós ganhamos a palavra Então nós fomos Transferidos Para a lei Do espírito de vida Romanos 8 2 Diz que nós somos Transferidos Para a lei Do espírito de vida E que a lei Do espírito de vida É uma lei superior Existe a lei Do pecado Da morte Mas existe a lei Do espírito de vida Que é superior Nós somos colocados Bem acima Nosso desempenho É diferente Veja bem irmão A lei da gravidade Tudo que você Coloca assim Ele cai Ele vai para baixo É uma lei da gravidade Só que existe uma lei Superior à lei da gravidade Que é a lei do voo A lei do voo O passarinho Ele nem dá bola Para a lei da gravidade Ele vai para lá Ele vai para cá Ele vai de costas Por quê? Porque a lei do voo Ele é superior A lei da gravidade Como pode um avião Com toneladas Não cair lá do ar Por quê? Porque as turbinas Fazem a lei do voo A lei do voo Ele é superior A lei da gravidade E aqui está dizendo Que a lei do espírito de vida Me livrou O que ele diz? Livrou É uma lei superior Me livrou da doença Me livrou da dívida Me livrou do pecado Me livrou da carnalidade Me livrou de ser vencido Para a minha carne A unção de Deus Era muito 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 maior Que o pecado Onde abundou o pecado Superabundou a graça Romano 5,20 Portanto, fomos transferidos Irmãos Isso é uma questão De posição Você está lá Assentado Diz Efésios 2,6 Em Cristo Jesus Agora Deus está Renovando a sua mente Para que você veja isso E quando você ver isso A sua linguagem vai mudar Você vai falar Como quem tem autoridade E quem tem autoridade Nessa terra Tudo é possível que crer Porque quando você fala Com a autoridade Sai fogo na sua voz Veja A presença do Senhor Ele entrou na sua vida Ela é fogo E quando você fala A boca fala O coração está cheio Se o coração se encher De um são O que acontece, irmão? Imagine você enchendo O tanque do carro Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Daqui a pouco O fogo é esse Ele vai estar O tanque cheio Assim, irmão Você vai ouvindo a palavra Vai orando Vai andando Para os irmãos Olha, a unção está aumentando A unção está aumentando A unção está aumentando E a unção que transborda Despedaça todo O jugo Aí o jugo da doença Que estava ali Não morre Está mais ali O jugo que estava Na tua família De vício De tristeza Depressão Quando essa unção Ela for transbordante Na sua vida E essa unção Ela vai sendo acumulada E quando essa unção Ela é transbordante Por onde quer que esse rio Passar Tudo viverá Hoje Deus está aumentando A unção Na nossa vida Você vai sair daqui Preparado Para dizer Em nome de Jesus E na tua voz Vai ter unção Vai ter unção Fiquei feliz Com a irmã Que falou O pastor Estava com dores E através da live Do Facebook A hora que o irmão Orou Eu fui curado aqui E muitos irmãos Estão testemunhado isso Porque distância Não é para ele Irmãos Deus Ele está aqui Está no Japão Ele está em todo lugar E aonde dois Estiverem unidos Em meu nome E eu estou lá No meio deles Ele está aqui agora Para que você saia daqui Cheio do Espírito Santo Amigo de Deus Vencendo a sua carne O mundo E o diabo Vemos irmãos Que Há muita batalha Contra nós Em Isaías 54 17 Diz que toda ferramenta Preparada contra nós Não E que todo ataque Vem contra nós Não vem de Deus É muito importante Compreender isso Isaías 54 15 Diz que todo aquele Que se levanta contra você Não vem do Senhor Essa doença Não vem do Senhor Esse problema financeiro Familiar Esse problema Na tua família Nada disso É de Deus É do diabo Mas tudo que é do diabo É imperfeito Perfeito É a unção de cura Que está na tua vida É Deus Aleluia Perfeito é a fé Que você tem Né Senhor Perfeito é a unção De Deus Na sua vida Tudo que é do diabo Que vem contra ti A Bíblia diz Que a tempestade Vem para a casa Na areia E para a casa Na rocha Mas a casa Na rocha Não cai Por causa da rocha Portanto Nós estamos Na rocha Está escrito O que diz a Bíblia Isso é quando nós Vem para a terra Me dá legalidade Me dá legalidade aqui Sai Sai Olha Teu presente Seu livre Arbítrio Enquanto você está Dentro dos limites Do amor de Deus Romanos 12 e 22 Deus diz Eu poderei ser bom Com você Eu poderei curar E libertar você Mas o diabo Ele fica ali fora Vem E quando a pessoa sai Tão da nuca Da pessoa Pega pelo cabelo Agora sai com ele Para roubar Tem você Então o mundo Já é um maligno Mas nós somos Embaixadores O que é uma embaixada? A embaixada é assim Se você tiver Uma embaixada no Brasil Lá na Líbia E tiver uma guerra A embaixada É território Brasileiro Quem é responsável Pela embaixada? O país de origem E se lá na Líbia Tiver água contaminada A tua água Vem do país de origem E se tiver falta De alimento na Líbia O embaixador Não come a comida Daquele país A comida dele É do país de origem O país de origem É responsável Pela alimentação E se tiver uma crise financeira O dinheiro dele Vem do país de origem A embaixada É como se fosse Um outro país Dentro do país Nós Temos um território Nós somos Uma raça Eleita Cidadão celestial O diabo Não pode chegar Onde colocar A planta Nossos pés É abençoado Porque ali É território Consagrado Sim Então O mundo Já é um amigo No céu Mas Você Ele não tocará Mil Cairão Do outro lado Dez mil Mas você É território Do cima Ou seja Você é separado O sangue Cria Uma redonda De fogo De fogo A sua volta De forma Que diz o salmo 37 5 Entrega Confio Mas ele fará O que acontece Você pega uma situação Que o diabo está batendo ali Você pega aquela situação E põe na mão de Deus O que aconteceu Você trouxe para dentro Dos domínios de Deus Acabou para o satã Goste É só uma questão de tempo Por que? Porque aquilo Saiu do Domínio do diabo E passou Para o domínio de Deus Só que o diabo diz assim Eu ainda posso Ele tem que Gerar medo Dúvida Porque esse é o alimento dele Ele é o pai da mentira Ele é aquele Que está com o revolver De tráquilo assim Tem você com a metralhadora Com o tanque de guerra 500 milhões aqui E ele com dois lá Vai que eu te matem Vou te matar E a pessoa É o diabo O diabo é mais que derrotado A Bíblia diz Entrega Confia O maestro Ele fala O que você passou Para o domínio do Senhor Pode celebrar Porque ele diz Ele fará Agora imagine O diabo pegar a mão de Deus Assim Ah para ninguém Agora Tirar da mão de Deus Sabe como diabo pode dizer isso? O diabo não pode Tirar da mão de Deus Mas o diabo pode convencer você A tirar da mão de Deus Através do medo Da dúvida Da preocupação Da ansiedade De palavras De incredulidade Agora se você entregar E alimentar a fé E conseguir continuar confiando Os anjos continuam Trabalhando naquela Situação Por isso Aquilo que você entrega Está sob o domínio de Deus A tua vida financeira Está sob o domínio de Deus A tua família Está sob o domínio de Deus Lembra que Deus falou? Virá a peste sobre o Egito Mas eu farei separação Entre Israel e Egito Nenhum cachorro Dos judeus Moverá a sua língua O que ele estava dizendo? Nada do que tem O diabo vai tocar Nem no cachorro Nem na casa Ninguém Deus está dizendo o que Irmãos? Separado O diabo pode chegar Face a face Eu me lembro de uma vez Que um rapaz Estava expulsando o demônio E a pessoa Caiu demoniada Saiu no chão E aí Ela plantou Ela plantou Balaneira assim Fez um mortal Sem as mãos E caiu com o rosto Face a face Do pregador Estava caindo Olhou bem o olho no olho E agora E agora Medo Fé Fé Medo Medo Fé Medo Território de Satanás Legalidade de Satanás Medo Fé no diabo Fé em Deus Fogo O trabalho do diabo É colocar em ser medo Dúvida Equipuridade O trabalho de Deus É edificar a sua fé Através da fé Deus continua Trabalhando Através do medo O diabo continua Trabalhando Jó 3.25 O que eu tinha medo Me aconteceu Então se entrega No Senhor O diabo diz É Mas Como é que você vai fazer É mesmo Aí pronto O diabo Tem Uma brecha Passou Você falou isso Agora eu fiquei com medo Não meu irmão A fé A fé Por isso que o diabo Luta muito Para que você não medite Na palavra Não esteja com o irmão Cheio do Espírito Santo Por quê? Porque se a tua fé For maior que a sua dúvida Você manda no Diabo Lucas 10 O que você entrega É território do Senhor Desde que você Continue Confiando Enquanto você está Confiando Deus está Trabalhando No momento No momento que você duvida O anjo Para Em Efésios 3.10 Que Deus Domina Comunica Demônios Principados Potestades E doentes Através da nossa Vida Nós estamos aqui Para comunicar Nós somos Embaixadores Celestiais Pouca de Deus Para executar Os efeitos Do Calvário Sobre os efeitos Da queda Nós estamos aqui Como porta-vozes Jesus diz em Mateus 28.16 Todo o poder Meu foi dado Nos céus e na terra Portanto Todo esse poder Circunstancial De Jesus É uma realidade Mas o diabo Diz assim Seu biséu te mata Eu vou matar você Do coração Ai meu coração Meu coração Ai meu coração Eles escrevem A com acento N Não é meu coração Não irmãos Teu coração vai bater Enquanto Deus quiser Porque é Deus Que decide Cada batida Do seu coração Não o diabo Que decide Ele decide Todo mundo Ele vai dizer Mata Mata Chega aquelas pessoas Que estão na maçonaria Que oferecem um familiar E no outro dia Cai da ponte Acontece coisas terríveis Explode O diabo tem acesso A tudo irmãos Mas você Ele fala assim Vou matar Só que o anjo do Senhor Acampa-se Aleluia Glória O mundo está vulnerável Faz uma feitiçaria Pega A pessoa dá uma inveja Assim Um olhar de seca pimeteira Seca Mas você Não Por quê? Porque você Está separado O que o diabo Fala Quando É pago Um trabalho Ah, conhecer Não dá para mexer Porque ele é do homem Lá de cima Não pode Quando você Vai no cemitério Irmãos Você É um comedor De cadáveres Uma pessoa De luminati Ou você Vai fazer um trabalho Com ossos Com cadáveres E você chega lá O que o Exutra Cargou Fala? Nesse aqui Não pode mexer Nesses ossos Porque é do homem Lá de cima Até seus ossos Estão separados Não Tenha Medo Quem tem que ter medo É o diabo Porque ele está em maus lençóis Porque o maior É que está conosco Quem tem que ter medo É farol Quem tem que ter medo É a crise É a doença Quem tem que ter medo É o mal Por quê? Porque Deus está conosco E está com os nossos inimigos Enquanto nós estamos com Deus Deus domina soberano Naquilo que se colocou na mão Descansa A Bíblia diz Em Colossenses 4.2 Assim Olha só Adriana Diz assim Colossenses 4.2 Aquilo que se entregou Na mão de Deus Comece a agradecer Sabe a melhor coisa Você pode fazer Você lembra daqui Acho que ele é a mão do Senhor E começa a agradecer Colossenses 4.2 Talvez você se lembra Está na mão de Deus Aleluia Pai que privilégio Está na tua mão Se tivesse na minha Eu estava frito Mas está na tua Melhor coisa Você pode fazer Transfere para o meu Senhor Transfere para o meu Senhor Filipenses 4.6 Ou 10 Quando vier Transfere para o Senhor Ele devolveu a paz Transfere para o Senhor Irmão Irmão Uma coisa É uma transferência rápida Transfere Ah Transferir Não é mais meu É do Senhor Irmão Transfere 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 E comemore E comemore E cerebra Como é que você faz Você tem certeza Irmão Você fica feliz E quando você não viu Aí você fica Mas você tem certeza Que vai dar Então Você fica feliz O que é a fé É a certeza Que Deus já fez Tudo que você entregou Na mão dele Ele já resolveu Provecer Portanto Tudo está Sobre o domínio De Deus Através da nossa fé Deus domina Soberano Em todas as áreas Que lhe entregamos Mas não entrega Só a sua vida financeira Não entrega O seu coração Para ele reinar No seu coração Porque veja bem Entrega o boleto Para o Senhor Nossa senhora Esse boleto aqui Eu não posso pagar Mas se eu não entregar No meu coração O que vai acontecer Eu entrego o boleto Mas o meu coração Está cheio de Satanás Medo Dúvidas Você daria para o pastor Então não adianta Entregar A vida financeira E não entregar A sua alma Por que? Porque a Bíblia Diz que se você Entregar E confiar Então Além de entregar Os seus pedidos Entregue a sua Vida Com oração Com jejum Com o rosto no pó Com arrependimento Para que ele reine No seu coração Porque se ele reinar No seu coração Você entrega E consegue Conver Diga senhor Eu quero que o senhor Reine no meu coração Porque nós somos Transferidos Irmãos Na lei do espírito De vida Você foi transferido Para um desempenho Extraordinário Você foi transferido Para a prosperidade Olha só O mundo inteiro Em crise O mundo inteiro Passa a necessidade Mas diz a Bíblia Que Somente Somente Isaac Só Isaac Naquele ano Estava debaixo Da bênção do Senhor E ele semeou No ano da crise E colheu-se Vezes mais Você está falando isso? Há uma diferença Todo mundo está em crise Mas nós estamos em Cristo Todo mundo está O que? Sobre os efeitos Da queda E não é É um cativeiro Que a pessoa Não escolhe Diga uma coisa Mas você Ela fala assim Todo mundo decide Eu já decidi não ser pobre E continuo sendo Quer dizer A questão não é decidir A questão é ter um São para sair da pobreza Porque a Bíblia diz Que a pobreza É a destruição do pobre Não é pecado ser pobre Mas não é vontade de Deus Porque ele quer Que você tenha muito Para você poder Fazer boas obras Também financeira Porque com um são Você é couro enfermo Mas com o dinheiro Você pode ajudar Com cesta básica Com alimento Com roupas Não é uma coisa maravilhosa Você ter dinheiro Para fazer boas obras Eu acho isso maravilhoso Uma coisa muito boa É você poder fazer Boas obras com dinheiro Aqui o que nós vamos ver Vamos orar agora E dizer Senhor Eu preciso entregar O meu coração De uma maneira mais profunda Espremer Espremer Para que saia Até aquele Residuzinho De incredulidade Aquela gotinha De ansiedade Que fica ali Para que ela se multiplique Amado Quando você quer A fé Está cheia de preocupação Quando você quer Perdoar pessoas Está cheia de reiva Cheia de ódio Cheia de mágoa Quando você quer Obedecer o Senhor Está cheia de impureza Paixão Caralidade Não é irmão Então esses resíduos Assim como você toma banho Tira algumas bactérias Por dia Se mexe no microscópio É muita Quando você toma banho É muita bactéria Que vai embora Mas é muita mesmo Assim a nossa alma Precisa se lavar No sangue de Jesus Porque aquela Aquela ansiedade Se multiplica Não ouça a palavra De uma semana Para você ver Não esteja bem Dos irmãos Para você ver Quando vê Uma parede do coração É só preocupação E ansiedade Medo e dúvida Ela não é Porque a fé É gostosa Mas a credulidade É fácil Mas no nosso caso A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra do Senhor Se vocês estivessem limpando Irmão Ó Tá quase O soberbão Tá quase subindo Aqueles que estão Começando a achar Seguindo a chacar Você se humilha Do Senhor E Deus tira sobre ela Pronto Deus continua operando Você vai julgar Você se humilha Pronto Saiu aquele sentimento ruim Então Você vai se limpando Você vai se humilhando Só vai ficando A glória de Deus No seu coração Nós precisamos nos humilhar Nos humilhar Sete vezes Com o dia do Senhor Para nos limpar Porque o nosso coração Parece que ele suja Mais do que o nosso corpo O corpo Em lugares quentes Eles tomam Três banhos por dia Né Senhor Três banhos por dia Tem lugar muito quente Irmão Que a pessoa toma Três banhos por dia Porque não aguenta Não consegue dormir E o nosso coração Ele tem a tendência Dessas bactérias Da preocupação Da malícia Da mágoa Do ódio Irmão Você nem chama Nem chama Um quartinho Quando vê Ai eu estou com uma preguiça Estou com uma preguiça Meu Deus E quem tem esse quartinho Aqui nas minhas costas Irmão Ele vence a ser convidado Agora está animado Para as coisas de Deus Irmão Para evangelizar Para orar Se eu ver alguém Ai irmão Estou animado Eu vou ler dez capítulos Da Bíblia Isso é um milagre Irmão Peraí irmão Põe a mão aqui em mim O que é isso Isso é raro Mas você É aquele Mil Cairão do outro lado Dez mil Mas tu Você crê Que se limpando Por dentro O diabo Não vai ter lugar Na sua vida Porque o que dá lugar Ao diabo Nós estamos E semana Eu posso passar Novamente para os irmãos Estudem Eu acho que a live 13 ou 14 Que fala sobre isso Vai a amargura Vai a preocupação Vai a ansiedade Vai a fofoca Vai a ansiedade E aí Irmão Infecta Toda a sua fé Contamina Toda a sua fé Aí você tem que jogar Aquela fé fora E começar Tudo de novo Tanque Limpar 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 E tanque Novamente Lá de baixo Não contamine A unção na sua vida Não contamine O amor na sua vida Com fofoca Não contamine A fé na sua vida Com palavras de Não consigo Não posso Não tem jeito Olha aí Está tudo difícil Não contamine O amor na sua vida Falando mal dos outros Pelas costas Queria escrever no facebook Sabe por que? Deus afasta a pessoa De você Porque eles sabem O que eles disseram Nas suas costas Então que Deus Nos ajude irmãos A sermos sinceros Porque Deus Quer nos encher De paz e amor E alegria Esse é o reino de Deus Amém? O diabo quer nos encher De preocupação Impureza Carnalidade De vaidade De orgulho Então o que está Cheio do teu coração? Vamos fazer agora Uma Uma Detox Um detox Tirar esse lixo E fogueir Sair daqui Com um tanque cheio De amor Alegria Paz Paz Fé Que tal Eu creio Que Deus vai fazer isso No nosso coração Amém? Pastor pode se ligar Que nós vamos olhar agora Amém? Pode vir para frente Irmão Se não te assiste Amém?